Hello guys, it's me. Oi, oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui em The Murder Mystery 2. Por quê, gente? Vocês viram que eu tô numa pegada mais soft? Na verdade eu sempre fui soft, né, meus amores? Eu tentei ser soft, porém com itens laranja é meio complicado. Porque se você for ver, gente, eu nunca vi assim tanto skin soft com itens laranjas. É meio complicado, no máximo assim um amarelinho. Nossa, skin soft amarela fica lindo, tá? Ai, meu Deus do céu, eu sou xerife, eu já dei de cara com a murder. E ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ela tem cara de ser... Ai, meu Deus do céu, ela tem cara de ser nada, eu sou muito boa. Temizão, isen, oh my God, dancinha. Gente, já comentem aí nos comentários a nota que vocês dão para a minha skin. Eu estou bem tchutchuca, olha só, gente, essa sainha aqui, toda tropical, com florzinha. E ainda mais com essa abertura aqui. Ai, gente, eu estou muito tchutchuca, sério. Mas essa skin está me irritando em alguma coisa, gente, mas está bonita e vai ficar assim. Porque é isso que importa, meus amores. Bora lá, gente, que eu sou inocente. Aquele efeito estava me irritando, então eu coloquei esse efeito aqui. Que eu não sei de onde eu consegui, mas está bonita e é isso que importa. Eu não sei porquê, mas eu tenho preconceito. Um efeito flamejante, gente, eu não sei porquê. Mas eu não gosto muito dele, pelo menos esse normal aqui, que não é de Robux. Eu não sei, eu não gosto muito dele. Mas esse daqui, gente, eu acho muito tchutchucos. Ainda mais esse rosa, gente. Nossa, o rosa é meu favorito, meu sonho. Minha merda. Ah, não, não é o meu favorito. O meu favorito é um efeito... Ai, capeta. Esse efeito aqui é faca elétrica. Gente, ele é muito lindo. Nossa, fica até com a animação. O corpo, tipo, fica queimado. Nossa, muito lindo. Pera, eu escutei uma facada com um efeito flamejante? Ou eu estou biruta das ideias? Ou eu estou maluca? Eu acho que eu estou maluca, gente, porque não tem ninguém com efeito de fogo. Pelo menos até agora, né? Eu não vi ninguém. Ai, gente, eu estou com a animação bolhosa, né? Quem é antigo aí no canal sabe do que eu estou falando. Animação bolhosa. Essa atualização vai demorar para sair, né? Por favor, vem logo no Natal. Olha aqui, eu sabia. Efeito flamejante sim aqui no Detector. Caraca, a gente está vendo? Eu nunca vou subestimar a minha audição, tá? Porque, às vezes, eu não presto atenção, mas eu sei que eu escutei, gente. Eu sei. Aqui, ó, outro corpinho com efeito flamejante. Tá vendo, gente? Não estou biruta, não. Não estou. Eu já falei que eu não estou. Ok, vamos lá no meio, gente, porque eu sinto que aqui vai acontecer algum bafafá, gente. Ó, eu escuto... Oh, my God. O que é isso, gente? Eu escutei outro barulho de efeito flamejante. Ai, gente, efeito flamejante é tão legal de falar, tipo, efeito flamejante. Ó, de novo, gente. Eu quero saber onde está a gun, porque eu quero meter um tiro nesse murder osado, que me fez duvidar da minha audição, gente. Olha que maluquice. Eu acho que eu que sou maluca, né? Não o... Eita, a xerife aqui é um cabeção, mano! Caraca, a xerife é um cabeção. Pra mim, ela estava de headless, gente. Ô, eu estou maluca. Ela é rica, né? Ela tem corblox, ela não pode ter headless. Tá, eu não vi quem é o murder ainda, mas eu sei quem é o xerife. Ela morreu, gente? Não, ela não morreu. Ela está aqui ainda atirando. Então, vamos atrás. O que é isso aqui? Tem um buraco. Gente, eu sinto que eu fiquei um pouco mais afundada nesse... Enfim, gente, GG. Eu nem vi o duelo, gente. Nem sei quem era o murder. Bora ver quem era o murder, gente? Pra ver se eu trombei com o murder na partida. Era uma tal de... Ai, que nome doido. E a Mayana. Gente, que doida. Nunca vi na partida. Ah, não, gente. Ela não está com a headless, a menina xerife. Eita! Olha só quem chegou aqui pra arrasar, gente. Essa falsiana. E que nos vídeos dela, gente, se você for entrar no canal de Cat... Menina, nas thumbs, nos nomes dos vídeos, eu estou sendo humilhada, tá? Ela faz bullying comigo. Só que, gente, olha a cara dessa noobzinha, gente. A Proc sou eu. Quem é humilhada é ela. Essa... Esse ponto rosa aqui no meio do mar... Olha, debochada ainda. Coloca a animação. Eu sou inocente. E Cat já está ali no corredor dançando. Mostrando para o que veio. Olha só como ela vai. Eu vou sair de perto, né? Porque vai que ela saca ali uma faca e me mata, gente. Cat é perigosa, tá? Ela tem uma cara de boa, tipo, gente boa. Eu acho que eu falei a mesma coisa. Caraca, tem um mosquito aqui, gente. Nossa, essa skin aqui é 75 Robux, gente. Aumentou. Ah, não. É porque a que eu comprei era verde. Era de uma cor normal. Inclusive, eu fiz até um vídeo, gente. Tá aí nos cards. Vai aparecer aí agora, no card. Tá bom? É... Gente, as partidas acabam do nada. Eu quero falar, gente. Quero conversar. Aff. Let's go, meus amores. Que eu sou... Eu sou... Caraca. Eu sou inocente. Nossa, que efeito bonito daquela menina. Laranja. Nossa, que efeito lindo. Deixa eu ver. Deixa eu chegar mais perto pra ver se eu tenho. Caraca, que efeito lindo, mano. Ah, não. Será que eu tenho? Nossa, eu quero ter esse efeito. Será que é esse da abóbora, gente? É da abóbora? Não, é mais... Esse daqui da abóbora é flopzinho. Eu não tenho esse. Caraca, será que é desse passe aqui? Caraca, que efeito... Ah, é do passe, gente. Nossa, não cheguei lá ainda não, garota. Não cheguei. Caraca, ele é muito lindo, gente. Eu preciso. Eu preciso desse efeito e daquele croma, gente. Que, inclusive, no vídeo passado... Eu não lembro qual era o vídeo. Eu acho que... Ah, que eu tive um glow up, gente. Que eu tive um glow up. Eu vi esse efeito aqui. Nas costas de um menino, gente. É croma. Fica mudando, gente. Eu achei lindo. Muito lindo. Muito chiquetoso. Tipo, eu nunca vi um efeito croma, cara. Então, eu necessito terminar esse passe. Porque esse passe tá muito legal. Porém, a atualização já flopou pra mim. Já perdeu, assim. O clima, sabe? É a mesma coisa. Não vai mudar nada. E ainda minha amiga... Nossa, minha amiga mentiu pra mim, gente. No vídeo da atualização. Eu tava falando lá pra vocês que eu achava que ia ter parte 2 da atualização. Final da história não teve, tá? Mesma coisa. Nossa, é o mosquito que eu tava falando, gente. É o mosquito. Quem que é o murder? Ou quem que é o murder, não? Quem que é o xerife? Oh, my God. Eu preciso da gun. Eu preciso da gun pra lacrar esse mosquito safado, gente. Calma. Aonde que ele está? Eu tô com medo de dar de cara com ele, gente. Ai, meu Deus do céu. Ah, ele tá ali. Calma, será que a gun tá ali? Ah, o corpinho de cat. É cat ali? É cat. Cat morreu, coitada. Nossa, gente. Cadê esse mosquito? Mosquito. Nossa, gente. Ó, tá tacando faca. Ele acha que tem algum xerife aqui? Meu filho, eu sou uma soft indefesa aqui. Meu filho, vê logo pra cima de mim. Vê. Vê. Nossa, eu vou tacar coisa nele, gente. Eu vou tacar coisa nele e ninguém me segura. Ai, sai. Nossa, eu vou tacar bola de... Gente, eu tô bugada. Ah, tá. Consegui. Ai, meu Deus. Ele tem ghost, safado. Ou ele apareceu assim do meu lado e eu nem vi, gente. Ou ele tava andando normal. Não sei. Ele tá dando a volta, gente. Esse salsaldo. Ele acha que me engana, né? Ele acha. Ele só acha. Gente, eu preciso da gun. Eu preciso... Será que ele tá camperando lá? E por isso que ele tá dando esses olés estranhos assim? Ai, não sei. Uma possibilidade, né, gente? Ai, eu tô com medo porque eu acho que ele tem ghost. Porque eu... De verdade, gente. Eu não vi... Ai, meu Deus. Sai daqui. Sai daqui, demônio. Não! Ai, capita! Nossa, saísa, pão de gamer, safada, mosquita, demônia. Gente, tô aqui nesse mapa. Eu tô aqui do lado de um esqueleto. Ah, fica assim, gente. O efeito que eu falei pra vocês. O efeito elétrico lá. Elétrico não. Calma, tem um nome específico. Eu não lembro. Cadê? Faca elétrica. Ai, tá vendo? Tava certa. Nossa, gente. Esse efeito é muito bom. Recomendo. Nunca usei. Nunca usei. Ah, não. Eu acho que eu já usei no Murder Mystery Fake. Fake não, né? Que foi feito pelo Nikiles, que era pra testar lá as coisas. Do Zen. Nossa, eu ficava me achando lá com o Zen, gente. Porque, tipo, era muito pouco que você pagava. Tipo, uns três. Caraca, ganhou aqui, gente. Nossa, eu nem vi. Caraca, como que ela foi pra ali? Ah, o Murder matou aqui e a menina pulou. Caraca, tava voando aqui, gente. Do meu lado eu nem vi. Caraca! É, o que que eu tava falando, gente? Ah, tá. E eu ficava me achando lá, porque na época eu não tinha Zen, mas eu pagava, tipo, três Robux pra ter essas gemas, os diamantes aqui do Murder. Nossa, meu filho, me achava demais. Eu me achava demais. Era o auge aquele... O auge. Nossa, eu nunca mais usei essa expressão. Eu me senti uma velha usando. Mas, cara, todo mundo... Ah! Demônio! Ai, apareceu atrás de mim. Que susto. Todo mundo ficava usando e aí o Nick deixou privado o jogo, gente. Foi uma bafafada. Ok, galera. Let's go. So... Ih, nossa. Que é isso aqui? Glory for love. For o quê? For love. Oh, my gosh. Eu não sou bilingue, gente. Eu entendo tudo o que ela fala. É glória por amor. Ai, gente, eu sou... Nossa. Eu sou agora... Eu vou trabalhar pro gru... Grugol. Grugol tradutor, gente. Tá? Me contratem, ok? Nova assistente do Google. Eu estou aqui no esgoto. Eu não gosto de ficar no esgoto, gente. Porque eu sempre sinto que eu tô sendo seguida, sabe? Perseguida. Nossa, eu odeio essa sensação. Ainda mais uma... Ai, que susto, garota. Caraca, que susto, mano. Será que é esse menino, gente? Esse menino aqui tá paradinho, né? Tipo, ele não faz nada. Só manda uns emotes do nada. Ele é muito ale... Ai, eu tô aleatório. Ou pode ser essa garota aqui que tá a ficar, né, gente? Nossa. Pode ser ela, pode ser várias pessoas. Pode ser eu. Quem é o murder? Eu quero saber. Porque eu sou uma garota linda, soft e laranja. Nossa, tem uma... Nossa, que isso que é essa, mano? Nossa, arrasou. Para quieta, deixa eu te ver. Nossa, ela tá com... Como que é o nome disso, gente? É pretzel, é pretzel, gente. Muito bom. Nossa, ela tá com essa cabeça estranha, toda carequinha. Que linda. Que linda. Ô, gente, que sorte. Eu sou o quê? Sou murder. Morre, garoto. Morre, garotinho. Ai, meu Deus. Quarto apertado. Será que ela é... Não, não era xerife, gente. Ainda bem. Volta aqui. Não, eu não vou atrás daquele bacon, gente. Eu não sou louca a esse ponto de ir em um lugar muito apertadinho assim. Olha que tesoura ali no final do correto. Caraca, ela deu um olay na minha faca, mano. Será que ela sabe que eu sou... Será que ela tá vendo? Será que ela tá me vendo, gente? Com a faca atrás dela. Ah, agora ela sabe, né? Que eu tô literalmente colada com ela. Cat! Morre. Demônia. Gente, que louca. Eu não consigo matar a Cat. Gente, ela tá aprimorando, viu? Na jogabilidade. Fala de Cat. Ai, quem é? É uma bacon, gente? Será que é essa? Matei. Era ela! Calma! Eu vou matar todos que tentarem pegar agora. Morre! Morre, garota! Ela me matou também. Ela me matou quando ela era morder. Não gostei dela. Morre. Morre baconzinho pequeno. Tá, morre aquela menina ali também. Matei. Tá, calma. Falta uma pessoa que tá aqui na cozinha, que é a menina do pretzel. Morre e ganhei, gente! Gente, muito fácil. Debson, Zen e esse emoji aqui doido. Ha, ha! Nossa, agora que eu percebi que esse emoji ali que eu coloquei, gente, parece esse negócio aqui. Descanso ninja. Caraca, gente, que legal. Inocente. Nossa, velho. Esse mapa aqui pareceu várias vezes nesse vídeo. Não aguento mais esse mapa. Eu acho que eu morri pra um duelo com um mosquito. Não, não foi nenhum duelo. Nem cheguei a pegar a gã, gente. Nossa, foi muito terrível aquela partida. Olha essas velhinhas aqui, que chique. Let's go, galera. Eu não quero morrer. A menina que eu matei quando eu fui murder. A xerife atirou em um inocente. Nossa, pegaram a gã. Beleza, beleza. Mas eu sinto que... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma. Quem que vai vencer, será? Nossa, a murder só vazou, cara. Eu fingi que eu vou, mas não vou. Eita, ela nem tá mais ali. Ela tá aqui, gente, na cozinha. Meu Deus. Cat só pegando moedinha. Peguei. Ah, eu vou ganhar. Calma, eu vou ganhar esse duelo. Ah, eu buguei. Ela tá ali no banheiro, gente. Ela tá ali no banheiro. Ah, eu vou fingir que eu vou, mas não vou. Ai, por que que eu fui? Por que que eu fui? Ela tá vindo atrás de mim agora. Caraca, gente. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Vem, garota. Nossa, ela vai dar a volta. Eu tenho certeza. Eu vou fingir que eu vou, mas não vou. Ela não veio, gente. Será que ela tá aqui mesmo? Não, não tá aqui. Ela deu a volta. Meu Deus, calma. Nossa, tem um anão vindo com uma cara de gato, velho. As skins do Morda são incríveis. Nossa, o quê? Como que eu não acertei? Ah, não, 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 não. Tira ação com a minha cara. Meu Deus do céu, ela tá vindo? Ela tá vindo. Sai daí, gente. Nossa, um bando de ruiva, gente. E uma careca. Volta, volta, volta. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, careca. Ó. Caraca, ela pucou ali. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha o corpinho de cat aqui, toda. Caraca, gente. Apareceu até a roupa de cat que ela usa embaixo daquele moletom. Ela tá vindo. Ó, meu Deus. Toma um lacre. Só assim pra eu acertar ela. Parada. Não é digno de um debzão isento. Então é só isso daqui que eu não sei o que é isso. Mas, bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e torne-se membro. Um grande beijão e fui!